RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro, aqui na apresentação Murilo Rosso e Priscila Polon. Vamos juntos nessa próxima meia hora, essa é a nossa conversa de toda semana com os assuntos do homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa mais querido do Meio Oeste Catarinense. Catarinense, muito obrigada pela sua audiência. É isso mesmo, você que nos acompanha pelo Bom e Velho Rádio e, claro, você também ligado nas plataformas digitais. Ainda não assistiu ao RBV Agro em vídeo? Tá perdendo, hein? Acesse YouTube, Facebook e procure por RBV Notícias. Destaque do RBV Agro. China derruba veto à exportação da carne bovina brasileira. Epagre forma 50 jovens rurais em curso de gestão e protagonismo. SIDASC alerta para o impacto que as sementes imudas sem procedência podem causar na produção agrícola. Agricultor de Frei Rogério produz um dos melhores alhos do país, graças ao manejo e assistência técnica. Morador colhe tomate com formato curioso e pesquisador explica a diferença. Iogurte de flor, brigadeiro de ora pronobis e carne de banana. Nossa reportagem foi conferir a preparação de receitas bem diferentes. E tem a história engraçada de uma vaca fujona que foi encontrada 15 dias depois e devolvida ao dono. RBV Agro. Começamos falando da principal notícia da semana para o agro brasileiro, que foi o fim do embargo chinesa à carne brasileira. O negócio entre os países estava suspenso desde setembro, sendo que a China é o principal comprador de carne bovina brasileira. Igor Pereira. O Ministério da Agricultura confirmou a liberação das exportações de carne bovina para a China. O embargo chinês à carne brasileira estava em vigor desde setembro deste ano, quando foram identificados dois casos da chamada doença da vaca louca em dois frigoríficos. Segundo o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, José Guilherme Leal, o envio de informações para a embaixada na China foi concluído há um mês para que o país asiático retomasse as exportações. Ainda segundo o secretário, o fluxo normal de exportação deve ser retomado ainda nesta quarta-feira. A China é o principal destino das carnes exportadas pelo Brasil. Em 2020, o país exportou mais de 4 bilhões de dólares de carne para o país asiático, o que corresponde a quase metade das vendas globais. Neste ano, as exportações de carne para a China somam quase 4 bilhões de dólares. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira. Nesta semana, 50 jovens rurais de vários municípios da região meio-oeste e oeste de Santa Catarina se formaram no curso de gestão e protagonismo promovido pela EPAGRE. A extensionista Flávia Maria de Oliveira faz uma avaliação do curso e afirma que a maioria dos projetos apresentados pelos jovens tem capacidade de ser implantados na prática, nas propriedades. A Ação Jovem Rural vem de uma história, de uma composição de ação desde 2012, nesse formato que utiliza o centro de treinamento como base de formação, de partes práticas de conteúdo, onde os instrutores são todos técnicos da EPAGRE ou parceiros próximos que trazem conteúdo e conhecimento e o jovem exercita todas as práticas em cadeias produtivas e também de protagonismo, de comunicação e de liderança, além da parte de gestão das propriedades. É uma alegria grandiosa os três centros conseguirem fazer essa realização, essa formatura chegar até o dia de hoje. Hoje é um dia festivo para nós, responsáveis das ações, nos três centros de treinamento. E também entendemos que conseguimos concluir com sucesso, uma vez que para a conclusão do curso o jovem precisa apresentar um projeto técnico de uma melhoria que ele vai fazer na propriedade e que inclusive pode ser passível de acesso a políticas públicas voltadas aos jovens, linhas de financiamento com crédito facilitado e inclusive o juros subsidiado pelo governo do Estado. E isso é previsto para os jovens que participam dessas formações nos centros de treinamento. E com a apresentação dos trabalhos realizados ontem, foi possível perceber que sim, que foi sucesso e que os jovens estão aí com a sementinha do protagonismo, da liderança e da gestão semeadas em solo fecundo. Acadêmicas de um curso de nutrição prepararam receitas bem diferentes usando as panques, plantas alimentícias não convencionais. Entre os ingredientes tem flores de jardim e casca de banana. Vamos conferir com a Angélica Alves. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo certo. Isso aqui não é um Masterchef, mas com certeza é um desafio na cozinha. Nós estamos falando diretamente do novo Laboratório de Nutrição da Uniarp, aqui de Caçador, onde as alunas do curso estão preparando hoje receitas especiais e não muito convencionais. Não é mesmo, Profitalize? Conta pra gente. É isso aí. As meninas então da disciplina de análise de alimentos 1, adotaram as plantas alimentícias não convencionais desde o começo do semestre e elas vêm realizando experimentos químicos para avaliar os componentes nutricionais dessas plantas. E agora, no final do semestre, então, para fechar com chave de ouro, elas estão desenvolvendo uma receita para mostrar para a população que essas plantas que muitas vezes não são conhecidas ou até são jogadas fora, podem ter muitos nutrientes e vitaminas importantes. Aqui, qualquer ingrediente vira uma super receita. Duas alunas usaram aveia amanhecida e flores de amor perfeito para preparar um delicioso iogurte de café da manhã. É basicamente aveia, chia e uma base de leite ou iogurte. Então você faz o preparo de manhã à noite, né? Tampa e deixa na geladeira para comer no outro dia de manhã. E nós temos as frutas e já a nossa panc compondo aqui a nossa receita, que são as flores de amor perfeito e as nozes. E toda essa mistura, que é essa combinação, torna a nossa receita um antioxidante. Elas previnem o envelhecimento, previnem algumas doenças como câncer. É lógico que eu provei essa receita junto com a prof da turma, a Ana Cláudia. Primeiro eu tenho que degustar, então, a florzinha. Hum, bem gostosa. Bem levinha. Agora vamos misturar a florzinha junto com as frutas e com o iogurte. Além de ser nutritivo, é gostoso, né? É um ótimo café da manhã também, né? É um ótimo café da manhã. É uma ótima opção para o café da manhã, para o lanche da tarde. Então está aprovado. Com certeza. Eu também aprovo. Que brigadeiro verde é esse? Ele é feito com orapronobis, que é uma planta muito usada para as pessoas que têm anemia, que têm diabetes. Ela tem muita proteína, ela é chamada até de bife dos pobres. A própria Thalise vai me auxiliar a provar esse prato, que é o brigadeiro de orapronobis. Uma delícia. Muito bom, né? Hum, uma textura também muito boa. Hum. Engana as crianças facinho, facinho. Dentre esses pratos, tem até uma carninha com molho. Na verdade, essa não é uma carne. É de um fruto que a gente tem o costume de jogar fora e não reaproveitar. No caso, é a casca da banana. Então, para a gente preparar a carne da casca de banana é bem simples. Primeiramente, a gente vai retirar um pouco daquela polpa, raspando com uma colher. Coloca de molho no limão por uns 15 minutos, para tirar um pouco da acidez, um pouco do doce. Prepara como se fosse uma carne normal. Quem vê, né, vai pensar que tem o gosto da banana, mas aí não fica nenhum gosto residual da banana. Carne de banana. Vamos lá, sem preconceitos. Será que eu vou gostar? Vamos ver. Ninguém disse que é banana, Prô. Não tem gosto nenhum de banana. É realmente carne. É um molho de carne. É uma carne com molho muito gostoso. Parabéns, meninas. Mandaram. Obrigada. Só comida boa. Eu vou ficando por aqui. Refogado, frito, cru, no feijão, na carne, na salada também, nós estamos falando do alho. Ele é um ingrediente muito importante para a culinária, faz bem para a saúde e é importante para a agricultura de Santa Catarina, um dos principais produtores de alho do país. Além disso, a região meio-oeste catarinense, mais especificamente os municípios de Fraiburgo, Frei Rogério, Lebon Regis e Curitibanos, concentram a produção de alho do estado. Na reportagem a seguir, vamos saber o que é preciso para produzir um alho de alta qualidade lá na lavoura até chegar no nosso prato. Confira na reportagem de Ramon Gabriel. De mãos dadas com o produtor. O alho não pode faltar na mesa do brasileiro. Essa hortaliça vai muito bem na culinária e melhor ainda na saúde, pois aumenta a imunidade, reduz a pressão arterial, combate vírus, fungos e bactérias, é bom para a saúde do coração e do cérebro, melhora doenças inflamatórias e respiratórias e ajuda até no tratamento da queda de cabelo. Segundo a Embrapa, o Brasil se destaca como um dos países com maior consumo per capita de alho, aproximando-se de 1,5 kg por habitante por ano. Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais produzem 90% do alho brasileiro. São quase 120 mil toneladas produzidas no país, de acordo com o IBGE. Em Santa Catarina, os principais produtores de alho são os municípios de Frei Rogério, Fraiburgo, Lebon Regis e Curitibanos. A produção oscila entre 15 e 20 mil toneladas por ano no estado. Segundo dados da IPAGRI CEPA, em Frei Rogério, o agricultor Diego de Andrade plantou 55 hectares de alho na safra 2021. A colheita encerrou em novembro, com a expectativa de render 650 toneladas. A alho a gente trabalha na família há 40 anos. Não tem como eu resumir o alho numa safra. Todo ano a gente vem melhorando para tentar chegar no resultado que a gente está hoje. Produção alta, qualidade de semente, vigor, sabor, peso. Comparar produto de outros lugares não existe qualidade igual do alho do sul, alho nacional. Problemas climáticos como seca, granizo ou excesso de chuva afetam a produção do alho, comprometendo a sanidade do produto. Diego afirma que o mercado é exigente. Assim, o produtor que tiver um alho de maior qualidade conseguirá estocá-lo por mais tempo e conseguir um preço melhor. O valor pago ao produtor tem variado entre R$ 14,00 e R$ 18,00 o quilo. O ano inteiro trabalhando com alho. Aí faz uns dois anos que a gente vem com uma parceria boa com o pessoal da FBA, que está dando assistência técnica e ajuda. A gente troca muita ideia na parte de produto, hora do manejo, até na quantidade de uma câmera fria, na interpretação de solo para fazer uma análise química. Na data ideal para o plantio, a lavoura de alho é muito técnica, muito detalhista. Preparo de semente, debulha, câmera fria, o pessoal que vai plantar, o tratamento, tudo tem que ser perfeito. Desde a escolha da semente, do plantio, até o preparo da última cabeça de alho. Pelo tamanho da lavoura, a gente indo numa loja comprar, eu compraria um produto X para a área total. Tendo assistência técnica, que nem o Jornilson que me visitava, tinha semana de visitar três vezes, eu conseguia apanhar o produto certo no pedaço certo. Isso dá uma economia em partes muito grande no final da lavoura. Para conseguir um alho de qualidade, o produtor deve estar atento e receber orientação técnica qualificada, desde a escolha do local de plantio até a colheita, explica o engenheiro agrônomo Jornilson Lazarete, consultor técnico da FBA. A gente acompanha os produtores desde o começo do plantio, vai desde a escolha do terreno, ao preparo da semente, a interpretação da análise de solo e no decorrer do ciclo da cultura, a gente trabalha com os tratamentos preventivos, específico para aquela situação, para o estágio da cultura, para as condições climáticas. Então, com essa assistência técnica, esse acompanhamento na lavoura, a gente consegue conduzir essa lavoura de forma preventiva, posicionando os produtos de forma correta, trazendo maior rentabilidade e até mesmo economia para o produtor. Um ano como esse que passamos nessa safra, teve algumas semanas de seca, mas no geral foi chuvosa, os produtores têm uma facilidade em relação ao manejo hídrico da área, é mais fácil de conduzir a lavoura, demanda menos irrigação, porém, precisa ter mais atenção nos tratamentos fitossanitários. Podemos falar da bactéria e da alternária no alho. A alternária é um pouco mais fácil de ser combatida, mas a bacteriose no alho precisa de um acompanhamento, precisa de um manejo preventivo muito eficiente, precisa ser bem mais técnico para conseguir ter êxito no combate. Tivemos produtores que colheram lavouras excepcionais na região, como o caso do Diego Andrade, com acompanhamento técnico chegamos num produto muito bom e teve alguns produtores que são menos tecnificados e infelizmente acabam não tendo tanto sucesso. A produção nacional do alho consegue atender 45% do consumo brasileiro, sendo que os outros 55% são importados, principalmente da China e da Argentina. Mas sabia que o alho nacional é muito superior em qualidade e é possível diferenciá-lo? Jô Nilson explica. No manejo equilibrado, o manejo nutricional, desadubação e a condução da lavoura, a gente consegue chegar num resultado de qualidade, que é um alho firme. Um alho com a sanidade boa, ele vai ter a casca bem firme. Uma semente de qualidade também, junto com o manejo de qualidade, vai entregar para nós um alho firme, roxo, uniforme. Esse alho possui um bom vigor para ser plantado novamente e também se for para a culinária vai ter um ótimo sabor. Pelo formato, um alho bem desenhadinho, a gente já começa a associar a um alho do padrão brasileiro. Se a gente mexer na cabeça do alho aqui, a gente vai chegar aqui num alho bem desenhado. Um alho firme, o nosso alho é bem mais firme do que o alho importado. E a última forma de a gente reconhecer ele é pela cor. É um alho roxo. E depois a gente pode até provar ele, a gente vai perceber que tem um sabor extremamente mais forte do que o alho importado. O nosso alho nacional, ele é rico em alicina. É a substância que dá o sabor e o cheiro do alho, o gosto do alho. O nosso alho é cinco vezes mais rico em alicina do que o alho importado. O alho chinês ou o argentino. Então o nosso alho, além de mais bonito, a aparência, a firmeza, a textura do alho, ele é mais saboroso. Refogado, frito, cru, no feijão, na carne e até na salada. O alho é um ingrediente indispensável na culinária, faz bem para a saúde e é importante para a agricultura de Santa Catarina. Vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco tem a história de uma vaca fujona e também os recados dos ouvintes e internautas do agro. Voltamos já! Produtor Rural. Você deseja maior produtividade em sua lavoura? Melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp quarenta e nove 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 um sete sete meia meia oito cinco ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Bideira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas Murilo. Isso mesmo, Priscila. O Ademir Escolaro de Souza, da linha Paiol Velho, em Caçador, mandou fotos da colheita da framboesa. Ele tem uma agroindústria, o carro-chefe nos doces é o doce de Amora e agora também vai ter doce de framboesa por lá. Que delícia! A framboesa é uma fruta muito gostosa e o doce, então, nem se fala, né? Quem nos assiste pela internet está vendo as imagens, quem aparece na foto é a filha do Ademir, a Mayane, e tem também a Francine. Um abraço para toda a família e obrigado pela audiência. O Arthur Teodoro de Matos Costa mandou fotos das flores no jardim dele, as palmas cor de rosa, coisa linda. E o Isaías Pompeu enviou uma foto bem legal também, do lago da Praça Municipal de Calmon. Valeu, pessoal! Tem registro aqui também da Maria Santos, da linha Castelli em Caçador, que mandou foto da horta dela e também de uma árvore florida. E a Loide Andrade Pares, também de Caçador, mandou foto de um arbusto de flores muito bonito no jardim da casa dela. E na semana passada, nós recebemos um vídeo do José da Silva, morador de Videira, mostrando tomates com um formato bem curioso. Nós registramos aqui como tomate pitanga e é bem parecido mesmo. Exato! A filha do seu José nos mandou mais um vídeo agora. Os tomates foram colhidos e pesados. Um deles pesou sabe quanto, Priscila? Sobe o som aí que a filha do seu José, ela mesma conta pra gente. Esse deu R$ 596,00, que foi colhido. Daí tem mais um pequenininho ali e um que tá no pé, olha o tamanho, que coisa mais linda. O pé tá... Veja quanto que tem nesse pé aí. Aqui, ó, tinha um aqui também. Tá coisa linda, o pé não tá nem conseguindo mais. Mas o pequenininho, veja aqui o peso do pequenininho, né? É, o pequenininho... 460 gramas. 460 gramas. Não, os tomates são coisa mais linda, é interessante. Olha que coisa linda aí, ó. E tem aquele que vai ser tirado, eu acredito que amanhã já é tirado. Veja aí, ó. Bem lindo. Que coisa bonita! A natureza em suas formas e cores, né? E nós falamos aqui na semana passada que a nossa missão era buscar um técnico da EPAGRE para falar sobre isso. E missão dada é missão cumprida. O pesquisador Anderson Fernando Wanzer, da Estação Experimental de Caçador, afirma que essa cultivar no meio comercial é chamada de tomate verônica. Ele ampliou o assunto e nos falou das diferentes características do tomate em formato, tamanho, cor e sabor. Confira! Esse tomate que o produtor encaminhou, ele é mais um exemplo aí da grande variabilidade que o tomate possui com relação aos formatos dos frutos. Esse é um tomate do tipo enrugado, também conhecido como tomate pitanga, e que existe aí alguns materiais comerciais que são vendidos por empresas de sementes. Mas o tomate possui essa variabilidade, existem esses formatos mais regulares, formatos mais arredondados, alongados, na forma de coração, enfim. Além disso, o tomate também pode variar muito com relação à coloração. Existem tomates que vão desde o verde, que já estaria pronto para consumo, passando aí com um amarelo, um vermelho, um alaranjado, rosa. Inclusive, existem tomates também negros, de coloração negra. O tomate também pode variar com relação ao seu tamanho, desde o tamanho de uma cereja até tomates que podem tingir, como o produtor mostrou, mais de 500 gramas do peso de cada fruto. E uma outra característica também que é muito comum, que distingue as cultivares de tomate, é a questão do sabor. Existem tomates aí que, os tipos de salada, que quase não são muito saborosos, né? Por isso que eles necessitam aí serem temperados, né? Mas também existem tomates que possuem um teor de açúcar muito grande. Inclusive, possibilita o consumo natura. As pessoas consomem esses frutos aí como se fossem uma fruta. Então, esses tomates, geralmente, eles são, a gente chama de especialidades, ou tomates do tipo gourmet, que podem também ser usados aí para ornamentação de pratos. Esse tomate do produtor é um desses tipos. É um tomate que tem um formato bastante exótico, e que é muito utilizado aí pela culinária, para ornamentação de pratos, enfim, para embelazamento de saladas. E o tomate acaba, o produtor acaba conseguindo um preço diferenciado por esse tipo de fruta. Ele consegue vender para um valor muito superior ao nosso tomate normal aí, do tipo salada. Quanta curiosidade! Você que quer nos enviar um vídeo, uma foto, uma mensagem de áudio ou texto, anota no WhatsApp 99129-4258. Vamos repetir, 99129-4258. Esse é o WhatsApp do RBV Notícias e também do RBV Agro. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, emitiu alerta para o impacto que as sementes e mudas sem procedência podem causar na produção agrícola. O engenheiro agrônomo e gestor da Divisão de Fiscalização de Insumos Agrícolas da SIDASC, Matheus Mazon Fraga, fala sobre o importante papel do produtor na sanidade agrícola catarinense na aquisição de sementes e mudas. As sementes e mudas, na verdade, são transmissores de informação genética. E como qualquer outra informação, a qualidade da mesma é fundamental para a obtenção de grandes produtividades e o sucesso na colheita. No Brasil e em Santa Catarina, existe uma rede de profissionais, empresas, laboratórios, comerciantes e produtores de sementes altamente capacitados e que passam por rigoroso controle de qualidade do Ministério da Agricultura e da SIDASC e que levam ao produtor rural sementes de altíssima qualidade e certificadas. É claro que produzir sementes conforme as normas tem um custo. E por isso, no mercado, sempre aparecem pessoas que ofertam sementes a preços mais acessíveis, porém as mesmas não têm procedência. Essas sementes, chamadas de sementes piratas, não seguem os processos de certificação e por fim colocam em risco todo o planejamento de uma safra, uma vez que as mesmas possuem baixíssima qualidade. Além de estar adquirindo produtos de qualidade duvidosa, os produtores rurais que compram essas sementes piratas podem estar introduzindo em suas lavouras outros materiais como plantas daninhas, insetos, fungos, nematóides, bactérias e vírus. A SIDASC realiza mais de 600 amostras anuais de sementes no comércio de nosso estado para verificar a qualidade das sementes ofertadas e os resultados têm demonstrado que a qualidade das mesmas é alta. Então, recomendamos que as sementes sempre sejam adquiridas de estabelecimentos que possuem registro junto à SIDASC. Lembramos também que toda semente deve ser acompanhada de nota fiscal e de termo de conformidade técnico assinado por um responsável técnico. Lembrando que estamos disponíveis nos escritórios regionais e através do WhatsApp, no telefone 48-3665-7300 para esclarecimentos das suas dúvidas. Agora a segunda parte da reportagem sobre receitas diferentes usando como ingrediente as PANCs, plantas alimentícias não convencionais. No primeiro bloco teve iogurte de flor, carne de casca de banana, brigadeiro de ora pronobis e agora, Murilo? Agora panqueca de peixinho de horta, trufa de casca de batata doce, pão de rama de cenoura e até um drink à base de chá natural. Depois de experimentar carne de casca de banana, iogurte de flor e brigadeiro de ora pronobis, hoje vamos continuar nessa experiência gastronômica com as PANCs, plantas alimentícias não convencionais. Essas receitas foram desenvolvidas por alunos de nutrição da Uniarp, em um laboratório novinho, digno de masterchefes, como explica a prof. Ana Cláudia. Então ele foi equipado com toda a infraestrutura específica de uma cozinha, atende todas as normas de segurança alimentar, e os alunos aqui têm a possibilidade de aprender a colocar em prática as técnicas dietéticas, sempre visando uma alimentação saudável e equilibrada, como a gente gosta sempre de enfatizar. E o primeiro prato de hoje são panquecas com o peixinho da horta, uma planta que tem folhas com gosto semelhante ao de peixe. Bom, a gente vai usar como recheio o presunto e o queijo, a gente experimentou até outros alimentos, só que perde muito o gosto do peixe, então a gente preferiu usar só o presunto e o queijo para assim deixar o sabor do peixinho mais visível, mais saboroso. A gente fez a massa de panqueca normal, acrescentou o peixinho e bateu normal, fez a montagem normal da panqueca. Panqueca com o peixinho da horta, vamos experimentar esse prato. Muito bom! Nunca pensei que presunto e queijo combinariam tão bem com o peixe, ou melhor, com panqueca de peixinho da horta. E tem panqueca de tansagem também. Essa panqueca foi desenvolvida por farinha de trigo, manteiga, ovos e água. Ela é zero lactose. Nós escolhemos a tansagem porque ela é rica em antioxidantes, ela é uma antibactericida, anti-inflamatória, então é uma coisa que realmente foi usada em chás, muito benéfica, com vários artigos medicinais que podem ser usados no alimento também. Está super aprovado. O peixinho ficou bem gostoso. A tansagem se destaca na textura da preparação, na coloração, que chama a atenção, torna o prato muito mais atrativo e muito mais nutritivo também. Está ótimo. Aprovadíssimo. Parabéns, meninas. Nosso próximo prato é pão com ramas de cenoura. E aqui a gente reaproveitou a cenoura por inteiro. Ele fica bem fofinho, bem macio e uma delícia. Todo mundo que prova se apaixona tanto que acho que foi o que mais foi aprovado quando a gente fez a degustação em sala. Vamos ver se está gostoso. Esse pão de ramas de cenoura fica maravilhoso com um pesto de ramas de cenoura. Inclusive, nós podemos juntar as receitas e comer o pão junto com a carne de casca de banana, que fica muito bom também. E trufa com casca de batata doce. Já viu? A casca da batata doce, geralmente, ela é desperdiçada, né? E muita gente não sabe que ela pode ser reutilizada. Para fazer o recheio dela, a gente usou a batata cozida, depois a gente misturou um pouco de leite batido e depois colocamos a casca da batata doce. Vamos ver se ficou bom. Ela fica bem levezinha e o chocolate dá aquele gostinho especial muito bom. Você sabia que chá de hibisco combina muito bem com um drink de gin? Olha só! Eu sou bem apaixonada por gin, então eu fiz um drink de morango com hibisco e chuepe, que é uma boa opção agora para o fim de ano, né? Então ele é rico em antioxidantes e flavonoides, então ele pode ajudar nos benefícios da nossa pele. Depois de experimentar os pratos salgados, os doces, vamos terminar essa matéria com um bom drink? Vamos lá, vamos experimentar esse drink de morango com hibisco. Hummm... Uma delícia! Muito bom! Muito gostoso! E aí, gostou do Água na Boca de hoje? Então não perde, porque semana que vem tem mais! E para fechar o RBV Agro de hoje, tem a história de uma vaquinha fujona. Há cerca de 15 dias, um vídeo de seis vacas andando em uma rodovia em caçador viralizou na internet. As vaquinhas tinham fugido de uma propriedade rural nas proximidades da rodovia. Cinco delas logo foram encontradas, mas uma ficou perdida até essa semana, quando trabalhadores rurais encontraram o animal e resolveram ligar para a rádio para encontrar os verdadeiros donos desta vaquinha fujona. Quem conta essa história é a repórter Angélica Alves. Cuidado! Animais na via! Ou melhor, vacas na pista! Seis vaquinhas viraram sensação na internet após um vídeo flagrar o rebanho dando uma voltinha pela avenida Engenheiro Lourenço Fauro, na saída da cidade de Caçador, sentido Alebon Regis. O vídeo bombou na rede. O dono dos animais é o Almir Agostini. Ele trabalha em uma serraria e conta que conseguiu os animais em um brique. A gente tinha uma máquina que tinha tirado da serraria, não estava mais usando e a gente postou para vender. Ele teve um rapaz lá de Chapadão do Lajeado, que ele se interessou na máquina, mas ele tinha as seis vacas para dar na troca. E daí ele mandou as fotos, a gente viu as fotos das vacas e daí fizemos a negociada. Daí levamos a máquina lá e fomos buscar as vacas. Almir foi até Chapadão do Lajeado, que fica a mais de 250 quilômetros de Caçador, para fechar negócio. Mas na mesma noite em que ele chegou de viagem com as vaquinhas, elas resolveram dar um rolê pela cidade. Marinês é irmã de Almir. Foi ela quem pediu ajuda nas redes sociais para encontrar os bichinhos. Nós moramos no sítio. Daí como eles tinham comprado as vaquinhas, chegaram de noite e largaram as vaquinhas. E daí as vaquinhas fugiram, na noite mesmo. Elas fizeram 200 e poucos quilômetros de caminhão. E chegaram lá e nós achando que as vaquinhas estavam cansadas e iam dormir a noite inteira. Não, as vaquinhas queriam andar mais um pouquinho. Daí no outro dia de manhã eles foram procurar as vacas e nada, de achar as vacas. Daí eu postei que nós estávamos procurando as vaquinhas e que as vaquinhas tinham fugido. Daí que começaram a me marcar nas publicações do Face, lá do videozinho das vaquinhas no asfalto. Elas tinham feito uns par de quilômetros, mas elas queriam andar mais um pouquinho, não estava bom. Das seis vacas, cinco foram encontradas já nos dias seguintes. Mas uma continuou perdida. E quem encontrou a vaquinha fujona foi o seu Darcy. Fazia 14 dias que ela estava aí, para baixo e para cima, para baixo e para cima. Daí peguei a sua vida, recolhei e até apareceu o dono. Porque deixar o bicho na estrada não dá para deixar, né? Tem que, a pessoa tem que ajudar o outro, né? E daí eu fechei, ele foi agradando e agradando. Hoje está aqui um cachorrinho, mas antes não pegava. Ai, ai, essa mimosa deu trabalho. A propriedade do seu Darcy fica na linha Faxinal São Pedro, a cerca de 10 quilômetros do sítio do Almir, de onde a vaca fugiu. E para encontrar os donos da vaquinha passeadeira, seu Darcy pediu para a filha, Sara e para a esposa Sandra, entrarem em contato com a rádio. Eles esperaram, quem que é o dono? Vamos achar o dono, vamos ligar para todo mundo. Eu mandei para a rádio. Ai, é uma comunicação boa, né? Daí já acharam, né? Que bom, né? Que acharam o dono. Que história! Por fim, a vaquinha fujona voltou para o sítio junto ao resto do rebanho. Ah, sim, a gente fica muito feliz, né? E daí, graças a Deus, também tem pessoas de bom coração que recolheu ela, né? E é o que eu digo, às vezes as pessoas dizem, ah, vocês tiveram sorte de achar a vaca. Não, eu digo que é fé, que Deus é bom e que vai te ajudar a achar a vaca e de encontrar pessoas boas, né? Que acharam a vaca e que resgataram a vaca aí para nós, até que conseguimos pegar a vaca de volta. Agora deu boa, né? De nós achar a vaca e poder levar a vaca para casa de volta. Com essa reportagem, vamos colocando um ponto final no RBV Agro de hoje, que é o último de 2021, Murilo. Exatamente, como os próximos sábados são Natal e primeiro de ano, a gente volta com o programa lá no dia 8 de janeiro, Priscila. Mas como o Agro se tornou também um conteúdo diário nas nossas rádios e plataformas digitais, você continua conferindo nossas reportagens de segunda a sexta no RBV Notícias. Isso mesmo, a gente segue junto também no dia a dia da programação da sua emissora. Tchau e até a próxima! Tchau, bom final de semana! RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro